Sejam bem-vindos a mais um episódio de Elden Ring. Eu sou o Star Garmor, a loba. Vamos nesse mapa maravilhoso direto para o lugar onde eu falei que começaria este episódio, no último episódio. As catacumbas do Campo de Neve Consagrado. E aqui estamos. São lindas as catacumbas. Estou muito perto de um level, então eu vou chegar ali em cima, vou acionar a pedra de invocação e vou voltar. Mas a gente continua com calma. Inimigos vindos do teatro. Já ouviram o quê? Inimigos vindo da direita ou da esquerda são comuns. Inimigos na frente. Backstab. É verdade. Olha lá. Viu? A ameaça veio da frente. Mas quando elas vêm de cima, aí a coisa complica. De baixo também. Traidor. Quem é traidor? Eu não sei quem é um traidor. Interessante, né? Gelo ao invés de fogo. Bem criativo da parte deles. Ah, alixei o traidor. Ah. Temo a traidor. Sinta a ira. Ficou maneiro. E aqui estamos, a pedra de invocação, como eu disse que eu faria. Maravilha. Está funcional agora. Então, vou poder aparecer aqui quando eu estiver farmando um pouquinho, passando de nível. Mostra adiante, mas tente calma. Muito legal, mas vou ter calma. Eu preciso abrir uma alavanca. Acho que se eu for até ali, vai ficar tudo bem. Ou isso, ou eu vou ter que voltar a buscar 80 mil em algum lugar mais tarde. Tudo bem. Faz parte. Isso é Elden Rain. Desça. Muito bem. Muito bem. Excelente. O que diz aqui? Busque cima. É preciso mentiroso adiante. Acho que é preciso mesmo um mentiroso adiante. Mas sobre o que mentir? Para cima. Ah. Espertinho. Pode descer daí. Ele atira para trás também, ou só para frente? Só para frente. Que bom. Esse é o elevador do mal. Mas tudo bem. Porque aqui temos bolos rejuvenescedores. A gente pegou a receita de como fabricar um desses há poucos episódios. Não, eu mostrei onde fica. No Vendedor. No livro do Missionário do Vendedor. É tão legal andar nesse elevador. Eu me sinto tão incrível. Como você pode ver, tem dois mil aí para poder passar mais um nível. É exatamente isso que eu vou fazer. Porque o episódio de hoje é sobre estas catacumbas. E eu me sinto mais livre correndo por aí. E eu sei que vocês também vão se sentir mais livres correndo por aí. Explorando se não estiverem carregando o nível inteiro. Ou dois. Tem gente que vem para cá com dois. Nenhum problema também. Se eu estiver confiante, vai em frente. Inclusive, pode parar para farmar o quanto quiser. Prontinho. Faz o máximo de cópia que puder. Passa um monte de nível. Divirta-se. Ajude pessoas da Hot Bosses. Explore áreas antes de explorar as áreas. A melhor forma de você chegar em um lugar novo assim. É dropar a sua sign ali na frente. Fazendo o mundo de outra pessoa. Sem consequências. É uma excelente recomendação, na verdade. O que eu faria? Vou colocar a inteligência primeiro. Mesmo tendo dito que colocaria em força para poder equipar a Helfen Steeple. O campanário de Helfen. Porque a gente ainda não está entrando na build da Espada da Lua Sombria. Quer dizer, a gente está com a build feita. Mas a gente vai usar investindo nas katanas. Mais um pouquinho. Katanas duplas ainda são a solução. Por mais, pelo menos, este episódio. O próximo veremos. Cara, esse buraco é fundo, né? Eu acho que essa daqui não é muito grande. De qualquer maneira, não sei se é uma boa ideia tentar fazer um co-op. Acho que essa aqui é melhor eu só ir. E se alguma coisa der errado, eu vou estar aqui tentando fazer co-op. Nada vai dar errado. Parece ser bem tranquilo. Tirando por isso. Isso já não é tão tranquilo. Cuidado com direita, então cuidado com cima. Muito bem. Para a esquerda, então. É, caiu uma coisa grande. Tudo bem. Dá licença, coisinha. Eu preciso lutar contra aquilo. Talvez eu devesse ter vindo em co-op. Tá tranquilo. Tô dando as pessoas de me mostrar o caminho. Ah, eu tô dando dano mágica. Também, tô dando dano mágica. Dê 3x. Que magia. Que magia. Ai, faz isso, né, merda? Vou tentar o véu da lua nele. Você quer me seguir pra cá um instantinho? Não sou bravo não. Vem aqui. Você não tem muito pra onde desviar agora. É, é muito bom, hein? Você tá indo bem. Continua. Ele vai conseguir. Fica, já que você tá aqui e não quer abrir essa porta pra mim, você parece que é fortão. Você consegue abrir essa porta se você quiser. Impressionante. Eu já fiz melhor do que isso. Calma aí. Tudo bem. Nós partimos do plano. Excelente. Foi um bom plano. O jeito que funcionou. Vamos tentar subir naquela coisa. Direita, então, cima. Aí eu preciso pegar aquela parada. Essa parada. Lírio do Vale no túmulo 8. Excelente. Para que ele caia na armadilha. Bom, vamos ver o que tem pra cá. Além de um monte de mensagens dizendo derrotando um por um, derrotando um por um, derrotando um por um, derrotando um por um. Então vamos tentar derrotando um por um. Inimigo adiante. E cuidado com o bando. Ok, tem um monte deles. Você primeiro. Você foi o escolhido. Venha. Não, aqui. Vem aqui. É onde você não vai chamar seus amigos. Agora eu entendi o propósito. Perda de Forja 7. Excelente prêmio. Ah, você vai no último dado. Gastei todo o meu PF naquele chato lá atrás. Venha. Ande até mim. Enfrente seu destino. Um lugar interessante. Bom, aquele outro ali vai ter que ser. Acho que tem mais. Estou atirando em bem. Cuspindo dardos em bem. Que feio isso. Antes que eles ensinam a nossa cola de imps. Atirar nos lobos de uma de costas. Que absurdo. Mas tem lini do vale do túmulo 9. Meus lobos ficaram felizes. Ah não, eles já tomaram 9. É verdade. Eles precisam do grande. Agora sem nenhuma mensagem indicando passagem secreta. Só eu testando pra ver se tinha alguma coisa aqui. Os testes vão não muito bem. Até agora nenhuma passagem secreta. E dei de cara com a parede toda. Tá, então é só isso. É só dar pra pegar esse lírio. Vamos pro outro lado. E vamos. Não há tempo pra perder. O cara não voltou mais. Ele tá parado lá guardando a porta do boss. Será que ele sente saudade de ser boss? Acho que ele sente saudade. Acho que por isso que ele tá tão bravo. Cuidado com a direita. Sempre tomo. Ah, viu? Vai ficar em pé aí? Se eu não vai lutar? Venha! Muito bem. E lá está o outro. Sei que tem mais um. Eu tô ouvindo ele. Mas de onde? Será que é da outra sala? Será que é aqui embaixo? Aí tem o caminho pra cá. Legal. Esse lugar é confuso. Eu gostei daqui. Aqui diz. É preciso frente e adiante. E aqui diz. Cuidado com o inimigo forte. Tá, vamos ver o que é preciso que tem pra cá. Se é preciso. Então o jeito é ir. Ah, não. Esse cara de novo? Não. Como é que ele veio parar aqui? Ótimo. Maravilha. Adoro derrotar esse cara. Liria do vale do túmulo 8. Isso é uma passagem secreta gigante? Não. Tá bom. Tudo bem. Tranquilo. Tem um monte de sangue no chão, né? Tipo, esse cara aqui. O que ele fez? O que ele fez de errado? Ele tirou uma flecha. Eu sei que ele fez de errado. O tempo leva. Eu acho que dá pra correr. Provavelmente não. Mas eu acho que dá. Acho que não dá porque ele aciona assim que você chega perto. Será que ele acionaria duas vezes uma logo depois da outra? Acredito que sim. Vamos descobrir isso aos poucos. Se o negócio tava no andar de cima, deve ser por aqui que eu chego lá, né? Faz sentido. Ah, não. Outro desse cara. Isso pode ser brincadeira. Não, fica quieto você aí. Nem eu ouse ganhar vida e vir na minha direção. Cabeça de demônio ancião. A cabeça de demônio lobo é suficiente pra mim. Fragmento de osso humano. Posso continuar pegando as coisas que você tem aqui? Não era uma passagem secreta. Preciso jurar que fiquei. Deve ter uma mensagem cortada nela. Beleza. Vou voltar aqui com calma já que os meus frascos estão acabando. Eu vou ter que escolher pra onde eu vou. Só tem um jeito rápido de fazer isso. Cadê aquele cara? Sumiu. Foi embora. Deu despawn. Sei lá o que é que houve com ele. Como eu espero que isso tenha funcionado. Acho que acertou ele. Maravilha. Que lindo. Ah, se eu tivesse acertado o negócio lá embaixo antes de vir. Eu posso acertar ele por aqui, é verdade. Só um instantinho. Deixa eu terminar de matar o cara que tá me seguindo. Pronto. Beleza. Agora eu saquei. Agora sim. Bem melhor. Não sei se tem alguma passagem secreta em algum lugar. Parece que não. Então, acho que é só pular em cima, né? Não funcionou. Calma aí. Ah, cara. Quase. Quase que não foi. Mas foi. Pronto. Cheguei aqui em cima. E aqui está a alavanca. Perfeito. Agora a porta tá aberta. E vai ter um boss maravilhoso pra gente derrotar. E como sempre, checando por passagens secretas. Eu me jogo de cara na parede pra que você não precise se jogar de cara na parede. Não é divertido? Eu podia pegar o caminho expresso lá pra baixo. Voltar pra porta. Ah, passou. Maravilha. Tudo bem. Dá pra fazer. É só. Sentar essa coisa aqui. Meter o pé. Prontinho. E estas catacumbas foram exploradas. E aqui estamos. De volta na hora do boss. Agora vamos ver se tem alguém querendo fazer o boss. Boss. Alguém? Qualquer um? Alguém? Não? Não tem certeza? Ah, tá bom então. Fazer o quê? Ainda bem que eu tenho o suficiente pra chamar os lobos. Vocês deveriam chamar os lobos, mas eu vou tentar com eles primeiro. Se você me vir não chamando os lobos, porque não foi a primeira tentativa. É isso. É ele. Chapeuzinho vermelho. Nos encontramos novamente. Duelista guardião do túmulo pôtrido. Que ironia. O homem do capuz vermelho derrotado por lobos. Mas eu ganhei o manto de duelista apodrecido. Aí está ele. Ainda posso levar os lobos pro nível máximo. Hora de equipar. Eu tava usando a capa do guardião de tumba alterada. Na verdade eu tirei a capa da capa. Mas era uma capa marrom. E agora a gente pode usar o manto do duelista apodrecido. Contemplem. Chapeuzinho vermelho. Versão lobisomem. Todo mundo sabe que existe uma. Bom, sou eu. Apesar de que o capuz tá nas costas porque não cabe direito na minha cabeça de lobo. Não tem espaço pras orelhas. Mas eu tô feliz de estar aqui. Eu tô feliz de ter conseguido uma roupa nova. Eu espero que seja uma roupa permanente. Ah, ela mudou só mais do que a cor da capa. Interessante. Muito interessante. Achei roupas mais leves que cabem com ela. Gostei muito. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Isso é maravilhoso. E de volta pra entrada. E da entrada e nevoada. Dois títulos agora. Direto para a mesa da graça perdida. A mesa redonda. A távola dos cavaleiros da távola redonda. E daqui eu me despeço de vocês. Muito obrigado a todos por terem assistido. Foi um prazer ter vocês aqui comigo hoje. Ganhei muito mais do que só um nível derrotando esse boss. Que foi maravilhoso. E a Roderica. Ela ganhou uma. Isso. Uma oportunidade de levar os meus lobos solitários para o mais 10. Vai ser bem maneiro. Um dos lobos mais poderosos possíveis. E de brand. Eu ainda vou levar o meu errante apodrecido. O meu júnior. Filho. Dessa cadela sarnenta. Ciflítica infernal e raivosa. Pro mais 8. Pro mais 9 também. Dá pra levar pro mais 10 também. Maravilha. Pro mais 10 com ele. Eu só não consegui ainda. O vale vantagem pra lagra imitadora. Mas isso fica pra depois. Ótimo. Lobos e errante apodrecido júnior. No mais 10. Posso brincar com eles à vontade agora. No sumo. E eu vejo vocês na próxima. Um abraço de lobo. Do lobo pra vocês. E até lá. Sustar a lobo. Garber. Woooo. Woooo. Tchau!